Mãe, meu amor incondicional Minha força, meu porto seguro Onde estiveres, serás sempre minha A minha mama Até um dia Pra sempre, mama Pra toda a vida, mama E já ganhou Pra toda a eternidade Serás sempre minha A dona do meu mundo Minha heroína És tudo o que eu gostaria de ser Eu gostaria de ser Sorare, sorare, sorare Não te faço, mama É só saudade, mama Sorare, sorare, sorare Não tá fácil, mama Não tá fácil, mama Não tá fácil, mama Com muita alegria Me trouxer, amor E jogaste as minhas lágrimas no teu cu Então hoje agradeço Agradeço Por tudo o que fizeste Por tudo o que fizeste Serás sempre minha A dona do meu mundo Minha diva Minha heroína Minha heroína És tudo o que eu gostaria de ser Eu gostaria de ser Sorare, sorare, sorare Não tá fácil, mama É só saudade, mama Sorare, sorare Sorare, sorare Não tá fácil, mama Não tá fácil, mama Não tá fácil, mama Para quem ainda tem uma mãe Vida, alma Cuide Valorize Porque mãe é a maior prova de entregar que existe Que é a minha mama Shelly News Tudo limpo Não tá fácil, mamãe Não tá fácil, mamãe Não tá fácil, mamãe Obrigado.